Bem-vindo a mais um, espero que estejas bem desse lado. Hoje tenho aqui um acessório para... Eu ia dizer GoPro, mas seria mentira. Isto dá para qualquer câmera. É claro, é direcionado para action cams, como a GoPro, e o marketing é direcionado para aí, mas com um acessório tão simples como este, que de certeza absoluta que tu já viste, já utilizaste, tu consegues transformar qualquer câmera que tenha um quarto de polegada numa câmera que pode ser utilizada depois aqui. No entanto, eu tenho estado a brincar com a minha GoPro, já agora é a 9, que eu utilizo ainda. Este pack que está aqui traz 3 acessórios, aliás, mentira, com este coisinho que está aqui, o Atro, e eu vou-te já mostrar um bocadinho mais como é que tem sido a minha experiência. Antes de avançarmos, não te esqueças de visitar o site da 4print.pt, que não precisa ser agora, mas quando precisares tem tenteiros ou toners, então já sabes que é o local onde podes comprar consumíveis a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa, e claro, como sempre, suporta a 4print, que é o patrocinador deste vídeo. Agora, como eu te estava a dizer, vêm 3 coisinhas aqui dentro desta caixa da Holandze. Eu vou deixar o link lá em baixo. É uma coisa que não é cara e transforma a nossa câmera magnética, ou seja, eu posso colocar numa série de superfícies, já andei a brincar já numa série de sítios, incluindo o carro. Curiosamente, o carro, eu não sei se tu tens essa ideia, mas eu erradamente tenho, que o carro é quase tudo de chapa que seja magnética, ou seja, dá uma forma ferrosa e não. Muitos sítios onde é plástico, muitos sítios onde é possivelmente alumínio, ou outro metal qualquer, um fininho que não dá para colocar. No entanto, existem soluções, eu partilho já contigo. Portanto, dentro da caixa temos este primeiro acessório, que é um acessório onde nós vamos colocar a GoPro. Depois temos um outro segundo acessório, e então este aqui, por exemplo, eu utilizei em duas situações, mas podemos utilizar em várias. Um dos exemplos foi o capô do meu carro. A câmera não se segura só com este acessório, então o que é que eu fiz? Coloquei num dos lados do capô este, e depois a GoPro, através do metal, faz aqui um clique e pum, e pronto. E como tu podes ver, uma coisa bastante importante é que ele é muito forte. Eu já andei às voltas com o carro há vários anos. E é muito forte mesmo, ele não sai, não é assim. Tens de fazer boa força mesmo. Portanto, tem que ser uma cacetada muito abrupta para sair. E foi uma das razões principais que eu adquiri isto, porque dá muito jeito. Podemos utilizar em qualquer sítio. Eu brinquei também aqui nas partes do quintal, ou seja, é onde a criatividade nos levar. Mas queria chamar a atenção aqui de um pormenor importante, que é, assim como está este acessório aqui, não tem qualquer tipo de proteção na parte de trás. Portanto, se fores utilizar no carro, eu andei ali a colocar com um bocadinho de cuidado, e parece-me que não fiz risco nenhum, mas hoje, hoje, eu diria assim, se fores utilizar no carro, coloca este, e como este tem aqui borracha atrás, podes depois colocar no carro, e ele cola na boa, sem estresse nenhum, e funciona. O mesmo acontece com este aqui. Portanto, este é o terceiro acessório que vem, e este, supostamente, é para colocar num tripé, e tem também a mesma situação, ou seja, tem borracha na parte de trás. Então, se tu quiseres utilizar este no tripé, podes utilizar, mas se quiseres utilizar com este no carro, também dá. Porque eu depois no tripé chego aqui, puma, e cola assim, e já está. Portanto, se eu colasse este sem o tripé, é claro, no carro, ele tem aqui a borrachinha, e não protege. Eu não percebo porquê, sinceramente, eu não te sei dizer, se calhar é a única crítica que eu faço, é porque, neste acessório onde leva a GoPro, ele tem borracha aqui à frente, que é para, sei lá, proteger talvez a câmera, mas não faz assim muito sentido, e não tem a borracha atrás. Possivelmente isto terá uma lógica qualquer, relacionada com o imã, mas, pronto, basicamente é isso. Traz também este fiozinho para a gente atar, à câmera, caso tu queiras te assegurar. Eu sugeria que sim, para atividades assim, um bocadinho mais puxadas. A nível dos resultados, o que é que eu consigo? Assim, de exemplos. Ah, e falta-me dizer-te aqui um. Por exemplo, se quiseres colocar na t-shirt, que é uma t-shirt, ou um polo, seja aquilo que for, tu também consegues colocar, para ficar com um ângulo diferente. Eu costumo, às vezes, para alguns trabalhos que faço, utilizar um boné, que tem um adaptador para a GoPro, nem sempre consigo os resultados que eu quero. Ainda há pouco tempo estive a filmar umas câmaras e não consegui ver os resultados que eu queria, mas a verdade é que consigo alguma coisa. Aqui dá uma aparência mais point of view, ou seja, tu consegues dar ali... Uma imagem diferente. Agora, a nível de sensação, vou-te já dizer que a GoPro é pesada, portanto, se tu tiveres a fazer alguns movimentos que te mexas, tu vais sentir a tua blusa a ser arrastada, porque ainda é algum peso. Mas, se for assim por uma atividade, tu colocas aqui e estás a filmar uma coisa qualquer que estás a fazer com as mãos, então, aí, impecável. Nós estamos muito limitados se utilizarmos apenas assim. Portanto, aquilo que eu fiz é, para além do acessório, utilizei também a cabeça daquelas baratuchas. Se não encontrares, diz, eu deixei nos comentários. E tu colocas e ficas com muito mais liberdade de movimento, principalmente se fores fazer uns ângulos assim mais, não sei o que, no carro. Eu diria bicicleta, mas bicicleta nós temos outros acessórios mais apropriados. Eu acho que é mais para automóveis ou para superfícies onde tu tenhas, assim como aqui, por exemplo, no Quintal. Imagina que queres fazer uma situação qualquer num local que me tem aqui uma série de chapé. Então, não tenho que me preocupar com tripés nem nada. Chega ali, pumba, faço a minha gravação. Chega ali, coloca ali, pum. Ou seja, existe aqui uma série de vantagens. Se tu costumas fazer algum tipo de vídeo que tu achas que isto vai beneficiar força, eu acredito que há alguns, sim. E este colocar no peito, apesar de sentires o pé, será um daqueles que eu vou utilizar, se calhar, com mais frequência, porque dá muito jeito. E o único contra que eu tenho é que este diretamente não tem aqui borracha, mas a favor este, ele aqui está a fazer força contra ele, este magnético é mesmo, é uma coisa assim muito forte. Eu estava à espera que fosse, porque os feedbacks são muito bons, mas fiquei surpreendido depois de receber. E é só, fica aqui esta partilha, andas a pensar como é que vais colocar a tua câmera, quer seja GoPro ou outra qualquer, numa superfície metálica assim, muito fast, sem te preocupares com acessórios ou aqueles clamps, que eu também utilizo de sucção, em que esses, para mim, não são tão seguros para colocar no automóvel, por exemplo, e que a gente fica ali com aquele receio, aqui estás na boa. Não sei que o teu automóvel vá para o campo, dar grandes saltos, e mesmo assim sem stress. Se for um Jeep, por exemplo, todo o terreno que vá fazer aquelas aventuras malucas, se calhar este acessório é o ideal. Dito isto, espero que o vídeo tenha saído até o seu celular, não te esqueces de deixar aquele tamo zapalgos por aí. O meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, nos vemos no próximo.